Pelo menos dois clubes maranhenses já não vão participar da primeira divisão do Campeonato Maranhense. O Bacabal, que foi rebaixado para a segunda divisão, e agora o Sabiá de Caxias, que alegou não ter condições financeiras para manter o time na competição. O time do São José, atual líder do campeonato, vive dias de tranquilidade. Conseguiu formar uma boa equipe e conta com patrocínio, mas nem sempre foi assim. O presidente do clube sabe o quanto é complicado manter uma equipe numa competição, sem contar com apoio. Nós temos um patrocinador, mas falando pelos demais, onde eu conheço alguns presidentes, as dificuldades são grandes, falta apoio, falta ainda credibilidade no futebol maranhense, apesar da nova administração do presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo, já ter dado uma reformulada geral no contexto do futebol. Mas de acordo com o diretor de competições da Federação Maranhense de Futebol, a falta de planejamento é o que acaba atrapalhando vários clubes do Maranhão. Ele afirma que é necessário separar o amor pelo time do profissionalismo, para que o trabalho dê certo. Eu sou torcedor do Motoclube São Luís, tenho paixão pelo moto, já fui inclusive dirigente do moto. Mas é preciso que a gente saiba que no momento em que a gente se torna dirigente, por exemplo, eu sou com muito orgulho, muita honra, primeiro vice-presidente de competições da Federação Maranhense de Futebol. Nesse momento eu tenho que colocar o moto de lado. Eu tenho que considerar o moto como todos os outros clubes. Eu não deixo de ter o sentimento por ele, mas eu sou dirigente esportivo. Eu não deixo de ter o sentimento por ele, mas eu não deixo de ter o sentimento.